Pode? Bem, não tá gravando, eu pedi um intervalo, né? Então, joia, é assim. É tão bonito. Só que é cafona, entendeu? Mas é bonito. É assim. Ela passou do meu lado Oi, amor Eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava De tanta emoção Um rosto lindo Como o verão E um beijo aconteceu Aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos por aí E num lugar escondido Outro beijo E um beijo lhe pedi O mundo pertence A nós E hoje a noite não tem lua E eu estou sem ela E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor É não é bonitinho